O que é isso? Eu sei que o jogo é baseado ali no universo Senhor dos Anéis, né, cara? Pode ser interessante, porque o universo do Senhor dos Anéis precisa de um bom jogo, né? E há quem diga que esse é um bom jogo, né? Vamos lá. Vou botar jogar aqui, eu não vou... Olha, isso aqui me causa dúvidas. Espera aí. Moda Aventura deve ser o nível, né? Senhor do... Tá, espera aí. Vou te mudar a aparência. Vamos ver aqui. Legal. Gostei desse negócio aqui, cara. Olha que maneiro, cara. Mas não, muito sujo pra mim. Ah! Não, não, não. Não, definitivamente. Não, eu gostei do... Deixa eu ver o Guardião Escuro aqui. Espera aí, deixa eu ver uma coisa aqui. É, esse aqui ficou sombrio, mas ficou mais... Mais do bem, vamos dizer assim, entre aspas, do que o primeiro. O poder das sombras parece que ele tá totalmente contaminado, né? Vamos no Guardião Escuro, então. Beleza, agora vamos no... No modo Aventura, só pra nós saber como é que é aqui. Beleza. Ó, legal, dublado. Onde a sombra se deita. Aqui, nas encostas da Montanha da Perdição, o Senhor do Escuro Sauron foi derrotado... Mano, se eu botei no Waze ali, desculpa, tá? Eu não sei, exatamente, sei se aquele ali seria o nível. Foda-se também, é só pra mostrar o jogo. Depois eu faço uma gameplay, ele no Super Hard, aí, para os haters. Foda. O sistema de batalha deve ser muito parecido com o The Witcher, provavelmente. Não sei. Curitada, já vai deixando o like aí, para ajudar na divulgação do vídeo aí, e ajudar o crescimento do canal aí. Comente também, avalie o vídeo, isso é importante. Assim que possível, eu vou respondendo. Gráficos muito bons. Olha que maneiro. Isso é um ataque perfeito para matar galinhas. Eu não ia querer te machucar. Vai precisar de muito mais que isso. Oh! De Rael, o grande matador de galinhas. Vem. Vamos. Mostra ao seu pai o que sabe. Acho que teríamos uma gameplay agora, de fato. Vamos lá. Um tutorialzinho básico, né? Tudo só tem isso. Se quiser vencer seu pai. Opa. Bom, perdi o Pangot, hein? Peguei ele. Mano, show de bola. Cara. Defenda-se, filho. Você tem que bloquear. Olha os gafos que estão bala, hein? Não se esqueça de tentar acertar. Fique alerta, de Rael. Seu inimigo nem sempre vai ser o que parece. Ah, que eu posso atacar também, ó. Ah, que sacanagem. Vai, enfiar a faca no meu filho. Vai. Vai, arrancar. Toma. Já morreu. Falece. Beleza. Acho que agora vai entrar um hack and slash aí, agora. Ou não vai. Olha como é longa a cutscene. Eu tava falando exatamente sobre isso. No vídeo que eu falei de... De... De The Order, cara. Que o The Order, ele tem cutscenes enormes. E só parece que só o The Order, ele é... Ele é criticado por isso. Tu viu que esse aqui também tinha uma cutscene longa. Mas o que justifica é que o jogo é longo. Entendeu? Essa é a grande real. Beleza. Finalizei. Olha só que... Entendeu, Grisada? Qual é que é o lance? Meu Deus do céu. Tem que finalizar. Tá, entendi. Depois tu derruba ele, tu finaliza dele no R2 quadrado. Entendi. Por isso que aquela hora, ele levantou e eu não tinha visto. Tipo agora, tá vendo? Ó, finalizei. Foda. Legal pra caramba. Diferente. Finalizar depois do combo é diferente. Eu não tinha visto nenhum jogo ainda. Tu viu que o filho dele chutou? Os orcs são muito mais fortes do que os que... O orc? Orcs, é verdade. Orcs, eles se chamam orcs mesmo. Galera, aquele esquema, né? Eu vou gravar, tipo assim, 15, 20 minutos. Aqui mais dá pra gente mostrar o jogo. Aqui na casa do alien a gente não foca em série, a não ser que vocês queiram, né? Como eu falei no vídeo de The Order. Olha isso, rapaz. Ele foi banido da morte. Interessante, hein? O que que seria ser banido da morte? É tipo não poder morrer ou ser imortal? E agora? Esse jogo eu comprei na promoção de meio do ano da PSN. Eu paguei, se eu não me engano... 35 reais. Tava bem baratinho. Daí peguei. Inclusive foi um descontão muito grande. Quase 70% do desconto. É, peguei o descontão. Mais um joguinho e ir pra ficar parado. Mentira, tô jogando mesmo. Não é verdade. E vamos lá, né? Agora vou dar uma de galo. Olha que lindo, cara. Muito bonito os gráficos, cara. Não perde nada pra The Witcher. R2 para entrar no modo furtivo. Durante o modo furtivo, pressione o quadrado para beijar a sua esposa. Ah, legal, legal, legal. Saquei. Deixa eu liga só. É claro que... Quando eu estiver com um orx, eu não vou beijar ele, né? Eu vou finalizar ele no quadrado, né? Maneiro, gostei. Gostei. Foi diferente. Seu pai é teimoso. Seu pai não vai vir de boa vontade. Tem que haver uma vida melhor do que essa. Agora não. Em breve. Eu tô cansada de me esconder aqui, Talion. Talion é o nome dele. O jogo, a todo momento, pelo menos no início aqui, volta pra esses flashbacks. Eu não sei se isso vai ser comum durante a gameplay inteira ou só no início aqui pra justificar a história. Ah, eu não sei ainda. Vamos ver. Beleza. É, eu vou ter que usar o furtivo aqui, provavelmente, né? Eu não quero morrer aqui. Tá, esse aqui tá de barbada. Quando ele contorna de vermelho, tu já pode dar o ataque. Aí tu volta pra uma posição. Que é assim que eu faço. Eu sou bem bom em jogos de... De stealth. Isso aqui é o stealth, na verdade, né? Não deixa de ser. Deixa eu ver uma coisa aqui. Tem um lá de costas e tem esse daqui dando sopa. O ideal aqui, quando você vai jogar no modo stealth, é ver a inteligência artificial do seu inimigo, né? Por exemplo, o da esquerda tá ali usando a espada e o outro tá lá embaixo. Se aquele outro aqui estiver lá embaixo... Ó, ele se movimentou, ó. Provavelmente a próxima ação dele vai ser a mesma. Ó, acho que eu até fiz merda aqui. Beleza, quando ele virar eu pego ele. Acho que ele até me viu já. Beleza, foda-se ele. Até ficou mais legal a gameplay assim, sem o ataque furtivo, porque... Pô, violência, né, mano? É muito mais legal. Engraçado que ele falou assim, ó. Nossa, a única chance é o modo furtivo. Mas, mano, ele falou que tinha muitos. Cara, tinha só três. Se liga, cara. Tem que confiar mais em ti, mano. Olha ali, cara. Ó. Foi feio pra ele agora, hein. Temos um humano ali. Cara, não vai fazer isso. Eu não acredito. Humano do céu. Se liga no que o bicho vai fazer. Ele vai matar o garoto. Ou ela, né? Alguém morre aí, cara. Não é possível. Pra sempre. Ai, falei já era. Bota a mulher. Bom, agora a gente vai saber por que que ele foi barilho da morte, né? Provavelmente. Não, morto ele foi, né? Morto ele foi. Eu acho que alguma entidade aí fez um trato com ele, um acordo. Alguma coisa assim. Não é possível. Tá morto. Doze minutos de gameplay, né? Que lugar é esse? Veja por si próprio. Hum... É mais ou menos como eu falei, ó. Eu acho que ele vai poder voltar para fazer a sua vingança. Mordor. Agora acredita em mim, mordião? O que aconteceu comigo? Você foi banido da morte. E agora a paga deriva entre os mundos da luz e das trevas. Uma maldição nos une no coração de Ardor. É o nosso inimigo. É o nosso cara. O Mão Negra. Terra-média. Sombras de mordo. Ele traduziu o nome do jogo, né? É edição Jogo do Ano, né? Esse jogo, ele realmente, ele ganhou, né? O melhor Jogo do Ano, eu não me lembro o ano. Eu vou ficar devendo aqui para vocês, mas podem pesquisar aí. Acho que 2013, né? Logo quando foi lançado o Playstation 4 ou 2014. Alguma coisa assim. Beleza. Segura o X e mova a L para frente para saltar sobre pequenos objetos. A gente está no loading agora. Mas deu 14 minutos, né? Já deu a intro do jogo inteiro, mas é para mostrar o jogo aqui no canal, já que não vai ter série mesmo, né? Eu já estava afim de começar esse jogo. Comecei aqui com vocês, meus inscritos. Deixa eu só... Será que eu tenho que apertar para sair isso aqui, galera? Acho que não, né? Vamos esperar. Está no load ainda. Beleza. Isso aí. Apareceu meu personagem ali. R1 para reforjar. Que coisa mais... Legal, cara. Viagem rápida desbloqueado. Entendi. Também tem viagem rápida, realmente. Lembra... Ele tem alguns elementos parecidos com o The Witcher, sim. Então tá, beleza. Começou o jogo, então. Mas eu não vou continuar jogando por aqui. A partir daqui, eu sigo sozinho, né? Caso vocês queiram uma série, não esqueçam de comentar aí embaixo, né? Deixar o feedback aí para a gente saber, né, cara? Se vale a pena fazer uma série desse jogo ou não, né? E eu acredito que não, porque esse jogo é muito grande. Algumas gameplays jogadas aqui ao colar, pode valer a pena. Não esqueçam de comentar e deixar a avaliação se vocês gostaram ou não. E aquela coisa, se você gostou do vídeo, não esqueça aquele like. Não esqueçam de se inscrever para receber todos a transição do canal. Gostou, mas era o favorito de vídeo, porque isso ajuda muito na divulgação mesmo. Fica até o canal e até a próxima. Falou!